Música Só como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materias Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dele e tudo é dele Jó, você não tem motivos Perderam-se as bênçãos e os seus caminhos O que você vai dizer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus do céu, Deus do amor Perdi nos beijar O nome do Senhor A Ele é a glória A Ele é a honra Que o amor Só como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materias Eu adoro pelo que Ele quer Eu sou dele e tudo é dele